Tipo, para quê, filha? Não tens de estar finge amizade com ninguém. É claro que nós aqui dentro temos que haver respeito, sim, senhora. Tens que lidar com a pessoa todos os dias, é. Eu tenho que lidar com a pessoa todos os dias, mas eu não sou obrigada a falar com a pessoa. Eu só sou obrigada a falar com a pessoa... O básico. Não, eu só sou obrigada a falar com a pessoa no sentido de... Com a licença, percebes? Com a licença, se quiser pedir qualquer coisa... Olha, Rodrigo, podes me passar aquilo, se faz favor? Tu passas, obrigada, faz a saber. Mas não tem que estar, não tem que estar, tipo, em conversa de café, a falar contigo e dizer que ia rir. Ai, Ana, sério, Ana. Para quê? Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Tudo bem. Fui fazer o depoimento. Fui depor. Depois voltei. Depois, entrando, fiquei a comer, não sei o quê. Tudo bem. Ela se chamava para depor. Disse, ah, já vou ter que depor. Bem, já vou falar mal de ti. Para quê isso? Para quê isso? Sendo que eu já estava no meu canto e ela estava no canto dela. Para quê isso? Me expliquem. Para quê? Porque quis mandar a boca ou então estava procurando confusão. Eu, como sou uma pessoa também que não gosto nada de bate-boca, quando ela voltou, lhe perguntei, então, Ana, falaste mal de mim? Porque se ela disse que ia falar mal de mim, eu tinha confirmado, eu tinha que lhe perguntar se ela realmente falou mal de mim. Eu lhe perguntei, Ana, então, chegaste mesmo a falar mal de mim? Ah, então disseste que eu sou cabra e porca? Sim, sim, disse. E foi aí que começou o tal bate-boca outra vez. Percebes? Foi aí. Porque eu tive sempre... Isso porquê? Isso tudo derivado aos ciúmes doentios que ela tem. Porque eu não fiz nada. Nada, mesmo nada, para ela ficar, tipo, ameaçada, meu. Nada. Quer dizer, senti-me na cadeira quente. Perguntaram em relação a focos, né? A supostos focos. Eu disse, epá, o Francisco é o homem... Interessante, já disse isso muitas vezes. É o homem interessante, é o homem inteligente. É o homem que, porra, qualquer mulher queria ter o Francisco. E nem estou-me a referir em termos de beleza, nem em termos de corpo. Em termos do que está aqui dentro. Porque ela é um homem muito inteligente, estás a perceber? E é isso que me cativa nele. Ponto final. Porque o corpo, o corpo... Isso para mim não é nada. Isso para mim não é nada. Pode ajudar, sim, senhora. Mas, se for uma pessoa que tem um corpo, um grande corpo, e não tem nada aqui dentro, ah, o filho, vai lá passear, por amor de Deus. Agora, eu tinha que dizer... Eu tinha que me sentar na cadeira e dizer, ah, não, não tenho focos nenhum. Ou então, se eu dissesse algum foco, eu tinha que dizer que era o Paulo. Porque, se não, se eu dissesse que era o Francisco, a Ana ia-me comer com os olhos. Nunca na vida. Nunca na vida. É assim. Foi como eu disse. Aqui dentro desta casa, ninguém bateu mesmo de frente como eu estou a bater com ela. Percebes? Ok. Ninguém teve confusão com ela, tudo bem. Mas, aquilo que eu vejo é que, por exemplo, a Bruna... Mãe, quem está os gritos? Por exemplo, a Bruna, não é? Pronto, no teu caso, já percebi, já me explicaste. Mas, por exemplo, a Bruna tinha tudo para discutir com ela. Com ela, com a Liliana, com a Joana, com toda a gente. A Bruna tinha tudo, percebes? Porque a Bruna é a pessoa mais pisada aqui dentro desta casa. A Bruna tinha tudo, tudo mesmo para discutir. E será que eu para discutir com ela, tenho que discutir com a Liliana, tenho que discutir com o Jacinto? Desculpe, Manoel. E é isso. E por se habituarem a pessoas assim, dentro desta casa, que não argumentam muito, vão pensar que toda a gente que entrar é assim. Vão pensar que toda a gente... Por exemplo, toda a gente que... Imagina, num bate-boca ou então numa troca de ideias, que só eles é que podem sair por cima. Estás a perceber? Isso não é sair por cima, isso é sair por baixo. Certo. Mas, na perspectiva deles, não. Eu é que nem a última palavra. Eu é que nem a dica mais fodida. Eu é que mandei aquela boca. Eu é que mandei aquela boca. Estou-se a rir. Eu é que mandei aquela boca. Eu é que isto e aquilo. Eu é que isto e aquilo. Então, já. Cada entro pensam em isso. Então, sou a patroa. Então, sou a patroa. Estás a perceber? Pronto. Agora é isto. Agora é isto. Ana, se quiser... E digo-vos mesmo aqui, na vossa cara. Eu. Já houve situações também, de outros dias, que se eu quiser, já vos disse, quisesse picar mesmo. Tinha picado. Estás a perceber? Tinha. Mas sempre mantive na minha tranquilidade. Agora, aguente quem puder. Ela manda-me uma boquinha. Eu vou responder na boquinha. E ela, como é uma pessoa que não gosta que lhe responda, vai querer me responder. Eu, que sou uma pessoa que não gosta nada de irritar, vou irritar. E assim sucessivamente, vai chegar a um ponto que ela vai pegar, vai me atirar com alguma coisa e vai expulsar. Pronto. Sabes que não é só andarem à porrada que são expulsos. Também podem ser expulsos por partícenas da casa. Sério? Então, eu não parti nada. Mas a profissão não disse nada. Nem te chamou, nem nada. Mas eu não parti nada, filha. Eu não parti nada. Sim. É que pode ter sido... Mas imagina, tu estás furiosa, chegas e começas a destruir. Ah, sim, 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 sim. Nesse aspecto. Você expulsou por isso.